E aí, fala aí, pessoal! Beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais um gameplay da nossa série de Genshin Impact E vamos fazer a quest lendária da Jin, mano. Agora eu quero ver o mistério. Eita Ué, me pegou? Ai, que delícia! Desculpe, mas eu já comi alguma coisa errada. Vai, não falou pra muito Somos companheiros de confiança. É verdade, né? Se você quiser, eu vou ter uma companhia de Jin, Dan, então... Então, o que é o Tengon? Com licença, eu realmente vou ir para a minha história, mas... A gente tem que fazer um restaurante, e, na verdade, o que é o Tengon? 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 Caralho, se estiver fazendo algum barulho, é a água chegando no banheiro, porque você põe a água ali, madrugada, pra variar, desgraça Então, você quer que os cabeleiros limpem o caminho? Eu já entendi, você quer dar uma lição pra... tá Tá, beleza, no problem O dia livre de um cavaleiro de Favonius E, em japonês, eles falam alguma coisa próxima a Sephiroth Kenshin, né? Sephiroth Kenshin, alguma coisa assim Pô, ainda bem que ele tá fora do bar, ainda bem Pô, ainda bem que ele tá fora do barulho, né? Pô, isso... Fala, é um sustento, né? Vamos ter um conto-lo para o povo! Um conto-lo, é muita coisa, né? Por isso, né?! Portanto, o seu ladrugada foi o meu seu antigo? Então, agora, eu vou fazer um conto-lo para o Jhin, quando vou te mandar a такой blindagem, Mas eu vou te trazer um conto-lo para o seu antigo. E se isso, o mundo é grande. Ah, o mundo está fazendo tudo, mas o pessoal pode confirmar. Por que o酒 é o mercado do mundo. O Jinsan está sempre me ajudando. É verdade? Essa é uma desgraça, um caos. Bom, eu acho que não tem uma desgraça para ela. Eu não posso dizer nada. Então, nós também vamos... Bora, bora, bora. Olha, tem uma side ali. Interessante que as sides quest vão liberando... Com o meu avanço na campanha principal e parece que nas quests lendárias também. Aquele da taverna eu sabia que já tinha, mas ali... Não, assim liberou. Quer dizer, o Diona? Quem é o Diona? Litor Prince. Desculpa, eu não sei o que é Diona, foi mal. Eu não lembro, meu Deus, do nome associado ou não, alguma coisa. Acho que podemos dar uma olhada nessa gata. Não, não sei o que é que eu falei. Então, eu tenho que ir para o meu avanço, mas eu vou para o meu avanço. A princípio era isso, caramba mano, tá aparecendo aquelas quests do início do Naruto lá, que era achar gato e os caralho, esse tipo de motivo eu sinto que isso é um caso clássico e as pessoas boas terminam em último lugar, tá, tá, puta que pariu mano, agora tem que ir atrás de gato também, que idiota cara, me desculpe, e eu nem sei onde é que é o bar Calda de Gato, nem lembro, olá Jim, minha rainha, eita, ele tá morrendo, precisamos de férias, férias, mas Jim, e depois de 20 minutos contamos todas as histórias, caramba mano, ela tá morrendo, não, não Ah, Bárbara, Idle, Oh! 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 Que frequento Dude, Oh! 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 O foda. Ah, eu achei que nessa quest a gente ia passar um tempo com a Jin, tá ligado? Tipo, conhecer mais o personagem, alguma coisa assim. Não que talvez vá acontecer ainda isso, né? Vai saber. Fala aí, amor. Você tem algum trabalho pra nós? Sai daqui, tá ligado? Sim, o que você disse a Jin, mas eu não me preocupava com a Jin. Mas eu não me preocupava com a Jin, mas eu não me preocupava com a Jin. Se você precisar de um trabalho, se você puder me ajudar com a Teo Mondo, então eu também não me agradeço. Então, ok. Aí, mano, eu quero o dinheiro, por favor. Tipo, o dinheiro eu já tenho até para fazer os futuros upgrades, mas eu quero ter mais, cara, porque... Olha o Venti aqui, mano. O Venti achou o gato. Ih, lá vem. Ah, meu Deus. Esses são os pais que gostam de me morrer seus filhos. Parece que é um barbatos, né? Ah, maravilhoso. Ah, Kohon. Primeiramente, vamos encontrar o Metal Prince. Hoje, tem uma expectativa para fazer o gato. Então, vamos voltar para o gato do gato. Bem-vindo, por que elas brilham, sei lá? Ah, também. Pessoal, tem uma expectativa para o gato do gato. É verdade. Que é o gato do gato do gato. Então, você está sempre com a gato do gato do gato. Isso é um pequeno秘書ista do gato do gato do gato. Ah, o gato do gato do gato do gato do gato? Achei. Ué, mano. Eu só vi aquelas pegadas lá. Aqui, aqui. Não, gato. Que gato porro, velho. Ele veio correndo para mim, mano. Ele me viu e foi correr e correu para mim. Puta que pariu, mano. Ainda bem que não precisei fazer nada. Oh, já está aqui o bicho. WTF? Está aqui o teu gato. Envia no cu. Não, nem tanto, meu irmão. O que? O que? O que é isso? Ah não Caralho, vim te ter ele e o GH Derrete, não dai Tá, próximo Caralho, mano, tô quase apanhando, né mano? Rota um pouquinho só Fala, Jô Ih, Lisa Manda um Ara Ara aí pra nós Manda um Ara Ara aí pra você Ok, ok, mas você tem que pagar uma bebida na próxima Aí sim Olha o dragão aqui, ó Pô, eu queria ter um desses caneco de cerveja Na madeira aí, deve ser muito legal Balão de transporte Caralho, esse aqui eu vou ter que defender, né? Não quebrar Ou vou ter que quebrar? Não, esse aqui eu vou ter que defender Fala, Josias Ernesto Ainda bem que a física aqui é o nosso principal DPS Pode vir, pode vir, Hiro Eros Um arqueiro Espera sempre A oportunidade Caralho Tancou bem meu ataque carregado Tô assustado Fala, Tancou bem meu ataque carregado Isso é isso! Isso é isso! É slime? É tudo que me assortei? Tem um mago em algum canto aqui? Obrigado. Eu já me deixei. Tá tudo bem, cara. Quantos? 20 minutos de vídeo e a gente tá, sei lá. UPR 35! Yes! Agora vai ter que fazer a missão de ascensão da aventura. Eu vou ter que parar na metade dessa nossa quest, porque a gente vai ganhar XP, né? Terminando ela e daí vai ser um desperdício de XP. Vai ser um XP posto fora. Não, peraí. Eu tenho que fazer qual? Ascensão. É, tá. Esse aqui. Tu já vai cair aí no limbo, parça. Falou. Quebrar esse escudo? Ai, tomei. Que imposta. Gira aí, mulher! Legal, me... Me travaram aqui. Tomei trepa. Tomei. Ai, deu um som... Ah, nem fudendo. Sai, caralho! Nossa, cara, que bugado! Nossa, agora foi uma merda grande. Sai! Nossa! Nossa, cara. O jogo, na moral. Agora tu... Me deixou bolado. Vou levar a sério esse desafio. ae, pariu. Aquela assassin... Ai, caralho. Cora. Como é que isso me assaltou? É, doido! Que valeu. Um resistente. Me mandou! Treja! O que é que eu sou a esposa? É, doido! Lá. Faça. Ganhou. Acabou minha estamina, que tristeza Você é o último E lá, véi Olha Um inimigo fácil Entre aspas, né? É Cai, cai na bait Cai na bait Filha da puta Eu preciso usar mais a Xiang Pra carregar o Supremo Cara, e a Xiang é o personagem perfeito Contra esse inimigo Até quando ele fica na última fase dele O Supremo dela já arregaça tudo Caralho Cara, você recuperou rápido Ah, mano, eu não queria enfrentar Esse golpe dele Caralho, tinha um laser bem atrás de mim Eu já vou me aproximando Falou, trouxa Pelo menos tem um baú luxuoso Guia dos poemas eu quero Nice Quanto seu inimigo não vou notar Estamos com o mundo nível 4 Tá, vamos continuar a nossa quest É, só tem essa quest É o Amber Saudades de ver tu, Amber Eu gosto muito da Amber A música dela A música dela Do que um Amber Cara, tem uns bifos aqui Eu posso ajudar na coisinha? Ainda mais com a Mestre Xiang aqui entre nós Então tu quer coisinha? Eu já tenho todos Caramba Tenho 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 Preparar um frango assado com mel Eu achei que eu tinha colocado três Oi, oi, a mina aí Que, era um só? Que É, é a mestra xingling Pensei numa virada muito estranha Eu já não tenho? Tá Pronto Eu nem vi se tem algum buff de ataque ou algo Eu sou pica É o outro moleque, o xingling, sai fora Aí, ó, aí, ó Não desperdiçamos XP que nem da última vez Agora vamos ver como é que adiantar Caralho, a Bárbara é bem baixinha Bárbara, eu já vim de volta Vem, se desculpa Ah, o Jin está melhor? A Bárbara deve estar cansada Por que isso? É verdade? Foi bom Que? 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 Ah, é, tá A Vanessa era a heroína Que ela se inspira bastante Ela vai ficar bem sozinha Nas condições que ela está, Jin Ainda está se recuperando, certo? Eu também estou preocupada Mas... Entendi Obrigado Bora, bora, bora E aí, Jin Caralho, entrou em cena aqui do nada Acho que meu PC estava fuleiro E aí, você está E aí, eu vou conseguir E aí, eu vou falar Eu não pensei que ia vir aqui. É verdade? Quando eu vi a Jean da frente... É muito difícil, não é? Ah... Apenas vocês... Apenas o que vai vir. Mas... Apenas o que não pode ser feito por uma vez. Eu... Como Vanessa... A gente se lembra muito com a Vanessa Sim, o que é a primeira pessoa que está sendo forte e linda A gente tem um grande poder de um poder de um homem forte e de um grande grande poder de um povo de Inscreva-se E a gente tem que se transformar com a Dandilion da Inscreva-se A gente tem que se transformar com a Dandilion da Inscreva-se Dandilion da Inscreva-se, não é uma coisa que é a gente? Você não tem nada intensity, não tem nada de distância? O Dandelion e o Chigarão, a senhora da 어묵 da personagem, o que é seu nome? Então, agora você tem uma senhora do Dandelion? Você tem o nome da Vanessa que sejam capazes? Muito incrível, mas eu acho a coisa muito importante. É para que você conhece que seja um nome, tem um nome de Deus. Que? Na verdade a Cavaleira Dente de Leão combina mais com você, acho que é a Cavaleira Dente de Leão. Que? Foi a mesma coisa, cara. Sei lá, foda-se. Sabia que era só tu e tava lá, tava lá na igreja, tinha um... Ah, não. Feiticeiro da Bíblia. Ai, ai, ai. Caralho, vou usar, Jin. Que o suportou, e aí? Caramba. Peidão. Calma, calma, filho. Você vai voltar a descansar. Ah, lá vamos nós. Você não tem que ir lá na minha parte. Ah, tá bom. Obrigado. Obrigado. A cruzagem. Eu queria... Não, cara. Eu queria ir lá na minha parte. Ué, cadê o... O mau, man? Caramba. Quero procurar lá na... Casa do caralho. Rapaz, isso aqui é interessante de se fazer, ó. Olha aí, ó. Que bonito. Focus de artifício. De noite ainda fica mais bonito de se enxergar. Pô, esses caras ficam entrando umas DG aqui, fuleira. De novo. Caralho, eu caí direto numa boss fight? Ai! Caralho, eu caí na bait. Que arrombadinho. Ah, para com isso. Caralho, a brisa já tá precisando de outra coisa. Ué, a brisa é o meu especial? Caramba. Deixa eu ver. Não, não é... Ué, ou cura... É cura, caralho, gente. Para isso, tem habilidade de corpo... Caralho, bom pra... Tá pro outro lado. Quando vê, tem mais uma armadilha. Que descoina! Caramba, tem muito mau aqui. Uma desgraça. Não vai explode, mas é uma coisa em mim aqui. É só o que faltava. Na moral, esse especial da gem é muito legal. Uh! Aqui é a última fight. Vai explodir. Alô! Eita! E aí, turma? Ai! Não, gente, derruba o cara aí. Ou não, então não derrube. Não quer ir. Cara, sai fora. Ué! Sai fora! Ué, aquele cara não quer cair não, mano. Agora, jogou ele pra trás. Vai se foder o jogo. Ih, o cara tá vivo. Ih, rapaz, tu já tá aqui. Cara, o teu escudo aí já tá nas últimas, meu irmão. Cadê tu que não te enxergo? É. Tome! Cara, eu tô meio perdido. E o medo é cair. Cara, ele caiu. O cara caiu. O cara caiu. Caralho, só ela tá barco, né? Tchau, Jim. Ué, cadê ela? Ó, tá aqui. O que ele tá fazendo aí, mulher? Bem no canto. O presente dele, mas que coisa? Vamos deixar ele escasar? O que é isso? que engraçadinha ela ainda sumiu que isso e é uma festinha fazer uma festa de recuperação e se vai caralho manada é as paradas que eu cozinhei é feliz aniversário o tan o tan de ouve o medetó não é só festa de agradecimento o cara parece muito que a jim é mãe da barbara não sei porque são muito parecidos mas nada de uma não 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 Eu tivemos um pouco de dinheiro para fazer uma parte de uma festa. Eu sei que a gente vai conseguir fazer uma parte em parte de uma parte de uma festa que eu acho que você está fazendo um trabalho. Jinson? Todos... Jinson... ... Devemos ser um risco? ... ... ... ... É um ouvinte, está ali. O DeLuke lá atrás. Face palm. Menos a Bárbara e eu. Eu vou fazer isso. Fizem para. Eu quero. Eu vou estar tranquilo. Eu deixei um pedido para não perder uma dúvida. É verdade? É um pedido de transporte? Não muda a normalidade. É um pedido de transporte. É um pedido de transporte? Eu acho que é um pedido de documentos. Eu não posso fazer isso. Caralho, tá todo mundo Só aqui O que não tá A Kiro Talvez a Fisk, a Mono Eu acho que elas são The Monsters, né É, eu queria ver uma sidequest Da Mono e da Fisk Já que são as minhas personagens Organizador Foi um corre desgramado E me enganaram Todas essas ordens A gente deu de uma hora Era você o tempo todo Olha só Que silêncio e agora começa a festa Vai ao segundo piso Procura a Jin Cadê ela? Olha aí, renderia essa porra Você se divertiu muito? Na verdade eu também não sabia nada Sobre isso Ah, talvez a Dente de Leão É A Dandelion é mais agressiva A Dandelion é mais passiva Seria isso Mas Dente de Leão E Dandelion é a mesma coisa Bem, Vanessa Porque ela é muito orgulhosa de você agora? Por que que eu falei, então, questionou? Porque o vento tem que... Terminou a quest disso que terminou? Aê, no dia livre deu com o cavaleiro. Acabou! Pô, rendeu o XP, hein? Nossa, nossa, assim, olha a leg. O jogo tá a trava. Mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo, foi longo demais, porque eu peguei 35. Mas é isso. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo, um abraço. E eu fui. Falou! Antes... Cadê? Ih, eu não tenho quase tira campanha liberada aqui, não, rapaz. Eita, caralho. E aí? É isso. Nos vemos no próximo episódio. E aí?